Minhas riquezas e tesouros, se você quiser, eu os deixo pegar, procurem por ele, deixei tudo naquele lugar. Essa é a frase mais impactante de todo One Piece, a mais poderosa, não apenas por iniciar uma era, mas também para fechar um ciclo. O que presenciamos ali foi Roger soprando ao vento os seus sonhos. O mesmo de Luffy, e agora, tudo faz sentido quando você olha para o símbolo do Reino Antigo e como Luffy refaz a aliança apagada pela história. Quer saber quem são os aliados de Joy Boy e do Reino Antigo e o sonho final de Luffy? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari que faz um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal, um vídeo que eu já estava devendo tem um tempo. Luffy vem refazendo a aliança do Reino Antigo, mas que aliança? Quando foi dito que isso realmente existiu? Foi dito sim, e eu compilei e trouxe aqui todos os reinos que fazem parte dessa aliança. E como isso acaba nos revelando diversas coisas. A energia invisível que o Vegapunk busca, o que era o Reino Antigo e mais ainda, o sonho de Luffy, Roger e muito possivelmente Joy Boy do Século Perdido. Então assiste até o final, está muito legal esse vídeo. Se você gosta de teorizar, vai sair daqui com a cabeça fervilhando. Se é novo no canal, assiste na maciota. Se gostar, eu peço para você inscrever. Se você já é da pior geração, espalda e dá um like. E agora com vocês, tudo sobre a aliança do Reino Antigo. Então vamos lá, pior geração, muito vagamente, vira e mexe. Eu comento em alguns dos vídeos sobre o Luffy refazendo a aliança do Reino Antigo. E hoje eu queria me aprofundar um pouquinho mais, mostrar para vocês em detalhes porque este é um conteúdo muito rico. Para quem gosta de fazer teorias ou juntar as peças, vai se surpreender e como essas conexões nos levam a diversos pontos curiosos da energia invisível que o Dr. Vegapunk busca para o seu sonho, ao verdadeiro sonho também de Luffy. Mas sem pressa, temos que começar aqui com a boa pergunta de por que Luffy está reconstruindo a aliança do Reino Antigo? Aliás, quem disse que houve uma aliança do Reino Antigo com alguém? Bom, isso é revelado nas entrelinhas. Sabemos que o Reino Antigo teve aliados por conta das passagens que envolvem armas ancestrais, poliglifes, Joy Boy e Nika. Os lugares mais proeminentes onde temos essas citações até agora são Arabasta, Ilha dos Homens Peixes, Ilha do Céu, Uano e Elbaf. E você vai notar também que todas elas têm algo em comum. Um símbolo misterioso com um círculo e oito pontos em volta. Esse quase certamente é o símbolo da aliança do Reino Antigo. E o seu significado não pode ser outro senão o Sol e os planetas que orbitam. Nika é o Deus Sol e tem os tambores da libertação que misteriosamente são capazes de energizar um robô ancestral. Mas como? A dica é esse símbolo. O oito possivelmente, meus amigos, o Reino Antigo era um lugar tecnológico movido à luz solar. A energia que o Vegapunk busca está em todo lugar e não é outro senão a luz do Sol. Nika deve ser capaz de replicar a mesma energia com as batidas do seu coração. E isto pra mim começou a fazer muito mais sentido quando olhamos para a Igreja do Reino Sorbê. Lugar onde Kuma e seu pai Cap, dois bucaneiros, viveram. Olhem atentamente o símbolo dentro dessa cruz. Observe como o símbolo do Reino Antigo substituiu a seção central da cruz, meus amigos. Parece que o Kuma sabe o seu significado e por isso ele orava a Nika, o Deus Sol. Essa cruz na capela nada mais era do que o símbolo do Antigo Reino. Agora, notem a jornada de Luffy até aqui e os aliados que ele vem juntando. Existem reinos importantes aqui que não são afiliados ao governo mundial ou que estão em conflito direto com o governo. Wano, Elbaf, Ilha dos Homens Peixes, Zou. E eu acredito piamente que pelo menos esses quatro eram aliados confirmadíssimos do Reino Antigo durante o século que foi apagado. Se adicionarmos Arabassa, que tem o mesmo símbolo, e as Ilhas do Céu, temos os seus representantes. Lembrando que Xandorá, a Cidade Dourada, foi destruída há 800 anos, que é o mesmo período que o Reino Antigo teve sua queda. No passado, sentindo sua derrota e destruição, o Antigo Reino confiou aos seus aliados os Road Poneglyphs. Como vemos, havia um com os Homens Peixes, um em Wano, um em Elbaf, que eu teorizo que é o que a Big Mon tinha posse e um na Ilha de Zou. E parece relacionado que os reinos que atualmente se opõem a serem afiliados do governo mundial ou estão em conflito direto com eles, ou então não tem qualquer conexão e mantém um Poneglyph vermelho. Eles são provavelmente aqueles que se aliaram ao Reino Antigo no passado e guardaram seus segredos. Eu gosto muito de uma falha esquecida, inclusive, do Oden, após ele descobrir a verdade. Ele menciona que o povo de Wano eram irmãos dos Minks no passado, o que pode significar que eles eram aliados. Então, Luffy sendo o Joy Boy atual faz muito sentido, mesmo tirando a questão da sua Akuma no Mi, porque ele acaba refazendo essa aliança. Isso significa que devemos ter a volta do Reino Antigo em todo o seu apogeu. E olhando pra esse ponto, podemos descobrir mais do sonho final do Luffy. Todos nós sabemos que ser pirata, para Luffy, significa ser livre. E o Rei dos Piratas é a pessoa com mais liberdade que qualquer outra pessoa. Por isso, ele almeja esse título. Mas, também sabemos que há algo além disso. Outro sonho que o Luffy busca e ele pretende realizar. E pra isso, ele tem que se tornar pelo menos Rei dos Piratas pra ter sucesso. Ou seja, ser Rei dos Piratas é apenas um meio pra ele alcançar o verdadeiro sonho. E esse sonho, eu acredito, que seja todos se tornarem piratas. Sim, é isso que o Luffy sempre fez desde o início da série. Ele está libertando pessoas e transformando-as em piratas. O caçador de piratas Zoro, Nami, cuja vila foi refém de piratas. O Sopi, que o pai o abandonou e virou um pirata. E assim por diante, transformando renas, chefes, carpinteiros, esqueletos. E até mesmo uma princesa, Vivi, que acabou se juntando a um bando pirata. E olhem que coisa maravilhosa. Colby. Luffy apoiou totalmente que Colby se tornasse um fuzileiro naval ao invés de um pirata. Por quê? Porque ser marinheiro é o sonho do Colby e sua própria maneira de ser livre. O Luffy gosta de sonhadores. Ele adorou ver Colby se rebelando contra a ouvida e insultando ela. Tornar-se um marinheiro não para obedecer ordens, mas para proteger as pessoas. É algo bem respeitoso e que valeu até mesmo a atenção de Luffy. O sonho de Luffy é que todos sejam piratas a sua maneira. No sentido que ele quer que todos sejam livres para se comportarem como qualquer um. Ou seja, fazer o que bem entenderem. Sabemos também que esse é o mesmo sonho que Gold Roger teve. E o que o Roger fez, meus amigos? Ele se rendeu aos marinheiros quando estava morrendo. E na sua execução ele fez o maior discurso de toda a história de One Piece. Silvers Rayleigh nos diz o seguinte. No último momento da sua vida ele transformou a sua chama de vida desbotada em um enorme fogo que envolveu o mundo inteiro. Eu nunca ri mais do que naquele dia. Nunca chorei mais do que naquele dia. E eu também nunca bebi tanto. Ele era o nosso capitão. E era um homem magnífico. Perceberam como o que o Roger fez aqui foi apenas tentar realizar o seu sonho até o fim? Ele tentou transformar o maior número possível de pessoas em piratas. Criando a grande era da pirataria. Ele sabia que aquelas faíscas um dia incendiariam o mundo inteiro. Ele inspirou Luffy, cujo herói é Shanks. E foi por isso que o próprio Shanks deu o chapéu de palha para Luffy. Aquele que herdou o verdadeiro sonho do seu antigo capitão. Até mesmo Barba Branca, à beira da morte, tentou reacender essas chamas. Então, você se pergunta. Por que Tite não é aquele que herdou o testamento, a vontade de Roger? Por que alguém deveria pensar que ele poderia ter sido o único? Isto é muito fácil. Porque, como sempre, Barba Negra e Luffy são bastante parecidos. Mas, ao mesmo tempo, completos opostos um do outro. O objetivo do Barba Negra é o mesmo. Transformar todos em piratas. Só que ele quer fazer isto conquistando o mundo inteiro. Tite está tentando criar o Império Pirata com ele sendo o rei. E Ratnozu como capital. E se você olhar com mais atenção e passagens da história. Vai notar que tivemos outras pessoas aí tentando ser o Joy Boy dessa era. Só que todos, sem sucesso. Peguemos Don Quixote do Flamingo. Que conhece o segredo misterioso dos Dragões Celestiais. O tesouro sagrado de Mary Joyce. Que eles mantêm escondidos e que é capaz de dominar o mundo. Ele tentou ser o Coringa, o Joker. E criar o Reino Pirata. Kaido, que esperava ser Joy Boy, recrutou o King. Estabeleceu seu reinado em Wano. Tentando usar Onigashima como base para conquistar o mundo inteiro. Crocodile conhece as armas ancestrais. E recrutou o Robin tentando fazer o mesmo. Todos esses caras sabiam de alguma coisa. E eles provavelmente sabiam de alguma forma sobre o Reino Antigo. Que foi aniquilado por uma aliança de todos os países restantes. Países que foram liderados pelos nobres e reis. E lutaram contra uma ameaça ao seu poder e existência. Um Reino Pirata onde as pessoas eram livres. Então, Luffy está recriando tal Reino Pirata. Mesmo sem saber a sua maneira. O verdadeiro estilo pirata. A única maneira que faz dele o verdadeiro Joy Boy. E aquele que o Roger está realmente esperando na última ilha. É inspirando os outros e libertando-os. Fazendo-os mudar de ideia sobre a pirataria. E desfrutando também da sua liberdade recém descoberta. Enquanto Barba Negra e os outros tentavam conquistar terras. E subjugar pessoas. Luffy conquistou seus corações. Enquanto vagava pelos mares. O maior poder de todos. O de fazer as pessoas passarem para o seu lado. Inclusive, acho que é por isso que a música de Binks Nosaki é tão central em todo esse cenário. É uma música muito antiga sobre pirataria e liberdade. Talvez tenha sido cantada durante o século perdido. Lembrem a forma como nossa tripulação reagiu ao sonho de Luffy. Como você pode ver, os mais fascinados pela ideia do Luffy. São aquelas pessoas que já amavam a pirataria em sua essência. Brook saiu para o mar com sua equipe de músicos. E guarda muitas lembranças boas dos piratas Rumbar. Dele sendo felizes. Tocando e cantando. E seguidos por Laboon. O Frank, ele sempre foi um pirata desde criança. Criando seus Battle Franks. E se inspirando em Tom. O homem que construiu o navio de Gold Roger. O herói e figura paterna de Sanji é Zef. Um ex-pirata que também construiu um restaurante flutuante. Para que todos pudessem ter um lugar para comer e beber. No meio do mar. Zoro, em vez disso, começou como um caçador de piratas. Jinbe fica sério. Porque mesmo que ele tenha abraçado a pirataria. Foi graças a Fisher Tiger. A cidade natal da Nami foi invadida por piratas malvados. E por isso ela é um pouco contra a ideia. O Sopo é um covarde como sempre. Robin provavelmente lembra o nome do reino antigo. E a reação de Chopper é de longe a mais reveladora. Por quê? Porque o Chopper adorava piratas. Ele era fascinado lá na ilha de Drum. Então Luffy atualmente. Vem não apenas para unificar o mundo. Ele vem para completar o seu sonho. De ser o mais livre. E transformar todas as pessoas em piratas livres. Como ele. E o discurso final de Roger complementa bem essa ideia. Ele não fez apenas para Joy Boy ressurgir no momento atual. Ele o fez porque foi a forma fugaz do seu verdadeiro sonho sendo espalhado. Transformar o mundo em um mundo pirata. Onde cada pessoa possa buscar sua própria liberdade. Muito interessante né galera. Quando chegarmos em Elbeth. Vamos acabar achando algum símbolo também. Que se conecte aí ao reino antigo. O sol no centro. E os oito planetas. E é legal que você pega o Gorosei né. Que tem as temáticas ali. De planetas. Nika deu sol. Aquela coisa de traição. Eu acho que o reino antigo em si. Ele tinha essa aliança. Poderia ser um reino pirata. Você tem Binks nos aqui. Que é uma música muito antiga. Que deve ter sido cantada na entrega dos Road Poneglyphs. E eles queriam acabar com essa liberdade. A mesma que o Luffy vem tentando fazer agora. Ele não quer forçar as pessoas a nada. Ele nem se importa com isso. Ele não é o herói. Como ele próprio diz. O herói divide a carne né. Mas a sua maneira ele vai libertando as pessoas. E permitindo que elas vivam a sua vida da melhor maneira possível. Consequentemente com a energia que ele vai fornecer ao mundo. Vegapunk vai criar as máquinas para alimentar as pessoas. Enfim o mundo vai sofrer uma mudança de 360 graus. E eu acho que o reino antigo é o reino pirata. E toda essa aliança vem ressurgindo para a grande guerra final. Tem alguma ideia? Alguma teoria? Compartilha aqui. Deixa aqui para a gente saber. Tá bom? Se gostou desse vídeo. Deixa um like. Até a próxima. Valeu para assistir. Fui. Fui. Fui.